Olá pessoal, inscreva-se, curta, compartilhe e vamos a mais um vídeo. Uma esfera presa a um fio é lançada horizontalmente com velocidade de 2 metros por segundo, a partir do ponto A. Como indica a figura? Considerando desprezível a resistência do ar e g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a altura atingida pela esfera. Então olha só, a esfera está aqui, ela é lançada com uma velocidade, então ela tem uma velocidade inicial aqui, uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Ela tem uma velocidade inicial. Ah, como é que é feito? Alguém bate nela? Não sei. Alguém dá um tiro. Ou assopra, tem uma arma, um negócio... Solta ela com 2 metros por segundo. Ela vai fazer o que? Ela vai subir e vai bater no teto? Não sei. Não sei. Ela vai até onde? É isso que ele quer saber. Até a altura que ela vai atingir. Qual é essa altura aqui? Então vamos considerar o seguinte, o que nós temos que entender aqui? Que há conservação de energia. A energia mecânica no começo é igual a energia mecânica no final. Por quê? Porque a resistência é desprezível, tá? Então todas as forças que estão atuando aqui são apenas a força da gravidade. Estou certo? Não. Como que não? Mas não é... Não, olha só, tem uma força peso aqui, ó. Uma força peso não, uma força de tração aqui no fio. O fio está puxando essa esfera. O fio está sustentando a esfera. Bem aqui, ó. Essa tração está aqui, ó. Essa tração ela existe. Ela vai ser, ela vai estar aqui o tempo todo. Se eu não tivesse a tração, o que essa bola fazia? Ela vinha para cá, ó. Ela caía. Mas ela está subindo. Se ela está subindo é porque tem uma tração puxando ela para cima. Aí você fala, mas aí, como é que é a força, o trabalho dessa aqui? Mas olha só. O trabalho, tá? O trabalho que ajuda ou atrapalha o movimento ou que põe energia no sistema ou tira energia no sistema é o trabalho positivo ou negativo. E o trabalho da força de tração ele é nulo. Por quê? Porque trabalho é força vezes o deslocamento, né? Vezes cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o deslocamento. O vetor deslocamento aqui é sempre perpendicular a essa força. Até aqui, ó. Vamos dizer que o objeto ainda esteja subindo. O deslocamento é nessa direção, ó. E a força é perpendicular. Então a força, o trabalho dessa força aqui, ele é o quê? Ele é nulo. Então ele não tira a energia do sistema e nem põe energia no sistema, tá? E tem outra força aqui, tem a força peso, certo? Aí tem a força peso. A força peso, ela não é perpendicular ao deslocamento. Talvez aqui no começo, mas aqui ela já não é, ó. Pode perceber que ela não é perpendicular, tá bom? Mas a força peso é uma força conservativa, tá? A gravidade, ela é um campo conservativo. Então a lei da conservação de energia, ela se aplica aqui. Apesar de ter a força de tração, ela se aplica aqui. Por quê? Porque a força de tração, ela é sempre perpendicular ao deslocamento. Ela não realiza trabalho. O trabalho dela é zero. Então toda a energia mecânica aqui no começo é igual à energia mecânica no final, ok? Então a energia mecânica no começo é igual à energia mecânica no final, tá? Vou considerar aqui nessa altura aqui da esfera, no ponto mais baixo da esfera, a energia potencial é igual a zero. A energia potencial é igual a zero. Só que vamos ver, ó, essa bolinha aqui, ó, ela subiu aqui, o que que ela vai acontecer? Ela vai continuar subindo, subindo, subindo e nunca para até bater no teto? Não, uma hora ela vai parar. Quando ela parar aqui, ó, por exemplo, aqui no ponto B onde ela parou, a velocidade é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, a energia cinética é zero aqui, ó. No ponto B, a energia cinética é igual a zero. Então quer dizer que a energia mecânica no começo, ela é representada pela energia cinética. Porque eu estou considerando que a energia potencial é zero. Então aqui, a energia cinética inicial é a energia mecânica aqui no começo. E essa energia mecânica aqui vai ser igual a energia mecânica aqui, que só é energia potencial gravitacional, porque a energia cinética aqui é zero. Então vai ser o que? Mg vezes altura, tá? Se eu considerei aqui a altura zero, ou melhor, a energia potencial zero, então a altura que me interessa é a partir daqui. Então a energia cinética no começo vai ser a energia potencial lá no final, que é aqui, ó. Tá? Aí é só montar a fórmula. M vezes zero ao quadrado sobre dois vai ser M vezes gravidade vezes altura lá. M é igual, corta. Velocidade inicial, dois. Então dois ao quadrado sobre dois vai ser igual a quê? A gravidade. A gravidade diz lá no enunciado que é dez, ó. Então dez vezes altura. Então vai ficar aqui a altura vai ser o quê? Então dois ao quadrado, quatro. Quatro por dois, dois. Então dois. Esse dez que está multiplicando H passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar dois sobre dez. Dois sobre dez. Então a altura vai ser o quê? Zero vírgula dois. O quê? Metros. Por que metro? Porque a velocidade está em metros por segundo. A gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Tá? Então quer dizer que a altura vai ser em metros. Só que zero vírgula dois metros é a mesma coisa que vinte centímetros. Tá bom? Então essa é a altura que a bolinha vai chegar. Tá? A questão muito importante aqui é que algumas pessoas não se atentam é que tem essa força de tração. E tem as pessoas que se atentam da força de tração ficam pensando, pô, qual é o trabalho da força de tração? Como é que a força de tração vai contribuir e vai atrapalhar? Na verdade a força de tração aqui ela não vai contribuir nem atrapalhar. Porque ela é sempre perpendicular ao deslocamento. Tá bom? Então não esqueçam, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem vocês conhecem o que vocês têm aprendido aqui, tá bom? É isso aí e até a próxima.